Aqui na cidade do Negaane, propriedade do Véguen. Se o Inter souber organizar o seu primeiro, ele pode atender. Tem um jogador que está sendo fundamental para a intervenção na partida e que deve ser beneficiado por essa alteração. Bem, bom, rapaz. O clássico defesa, primeiro? Primeiro é meu. Clássico defesa, vamos chamar aí agora. Primeiro lugar, a cadela Lumbuna de São Damião. E aqui, a cadela Lumbuna de São Damião. Primeiro lugar, o clássico defesa. Essa aqui? Essa é a cadela Lumbuna. Alanes, da cidade de São Gabriel, do Bernal Dequinha, o primeiro lugar no clássico de Lumbuna. E aí está a cadela Lumbuna. O donador foi o Dequinha, da cidade de São Gabriel. Muito obrigado, Dequinha. Em nome da Associação de Criadores do Bernal da cidade de Lumbuna. Tanto agradecendo. Muito obrigado. Aí é a cadela vencedora já do clássico de Inércio da cidade de Coraí. Só para lembrar que a propriedade é de Carlos Antonasco, do treinador. O Dequinha aqui vem me falando que é o treinador da cadela. O proprietário é o Carlos da Ruaio Grande. Carlos Antonasco de Lumbuna. Carlos Antonasco de Lumbuna. Essa cadela já foi vencedora também do clássico de Inércio do sétimo encontro de Criadores de Cachorro de Corrido na cidade de Coraí. Então, já tem duas vitórias na cadela. Três, 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 três corridos. Três corridos e três histórias e dois clássicos ganhos. Vamos. O gringo, não sei o nome dele. Como é que é o nome do gringo? É tu? Vai tu? O Maicon aí com a cadela preta da cidade de Uruguaiana. É o segundo lugar no clássico de Uruguaiana. Qual é o nome? O Maicon, como é o nome da cachorra? A cachorra da Uruguaiana. Aqui na cidade de Uruguaiana, a cadela preta. Os parabéns, Maicon, ao nome dos criadores de Grêmio da cidade de Uruguaiana. Nós recebemos o troféu da Ruaio Mundo Humano aí, Maicon. É o segundo lugar que conquistou a cadela de Uruguaiana. No clássico de Uruguaiana. É o clássico de Uruguaiana. Não, não. Você vai da cria. Você quer correr? Não. Você vai embora. Por favor. Daí, agora vamos me dar um carro. Mano, falta algum? Pode ser, o Meio Kilo recebe ali pra mim. Ali tá a cadela Sarita de Carai do Canelo Capaperto e Minas Gerardade. O Meio Kilo não recebeu, meu irmão. Em nome do Canelo Capaperto de Carai. Conquistou o primeiro lugar no semi-clásico de UFM. É a cadela Sarita de Carai. Essa é a Sarita, eu tô tirando o primeiro lugar no semi-clásico. Vamos ver agora. Segundo lugar no... Parabéns do semi-clásico, o Edson da Uruguaiana. Nosso amigo, o Gordinho. A cadela. Com o nome da Caxeira, é seu. O Edson da Uruguaiana. Sem trânsito. Tem trânsito. Tem o segundo lugar no semi-clásico. Já foi. Você não quer outro lado. Tá ficando no entradinho. Eu gosto muito obrigado em nome da Associação dos Criadores de Greenhouse da Cidade Uruguaiana. Em nome do Mano, em nome do Sr. Oswaldo Leonetti. A todas as cidades que participaram desse grande clássico de independência. Sendo a Cidade Livramento, Cidade de Carai. E a Cidade de Gabriel. E a todos os ralguistas presentes aqui também na Cidade Uruguaiana. Nosso muito obrigado. Em nome aqui do Mano, do Sr. Oswaldo Leonetti. E da Associação dos Criadores de Greenhouse da Cidade Uruguaiana. Agradeço a todos os ralguistas. 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 Agradeço a todos os ralguistas de Greenhouse da Cidade Uruguaiana. Agradeço a todos os ralguistas. Eu quero o bonde, a paleta. Vou dar a filmadora aqui. Vou dar a filmadora aqui.